Música Olá, eu sou a Luna, vencedora do Big Brother Angola 2015 e estou aqui para uma entrevista para a Platina Line. Eu sou o Mr. Noro e vencedor do Big Brother 2015. Estou aqui bem quentinho. Eu estou com saudade da voz do Big Brother. No sentido de que... Big Brother, quando me chamava, eu gostava muito quando ele pronunciava o meu nome. E também tenho saudade de conviver e viver com o pessoal lá dentro. Sinto falta daquele mistério que havia dentro da casa, de não saber o que se passava aqui fora. Sinto falta do quarto das princesas, do confessionário. Do Big, a chamar pela Luna, a presença do confessionário. E já bate uma saudadezinha assim. Nós tivemos duplo impacto e não simples impacto. Essa vitória foi merecida aos dois e não a impede. Primeiro é que a Luna tem as suas influências, eu tenho as minhas influências. E Angola é grande, tem mais de 24 milhões de habitantes. E não é simples 100 pessoas, 50 pessoas ou 200 pessoas que vão influenciar a dizer que eu pendurei-me na vitória da Luna. Não, porque se fosse individual, alguém dos dois havia de ganhar. Então eu não digo isso. Quem diz isso para mim, eu só tenho de ignorar e dizer, estás doente. E eu não concordo com quem diz que o Mr. Neroé ganhou por mim. Então não tem nada a ver, os dois mereceram o prêmio. Ele teve muita paciência, esse é o meu lado mais exclusivo, esse é o meu lado mais ranhoso. E é isso. A minha parceira tirou-me do sério do princípio até o fim do programa. Bem, mas isso foi controlado, uma vez que eu sou uma pessoa pacífica, uma pessoa muito, mas muito calma, só sereno. Então consegui lidar com a minha parceira, porque a minha parceira, sendo ela exclusiva, não interferiu muito na nossa jogada. Em relação à minha relação com a Petra e a Marinela, para mim é indiferente. São como se eu não conhecesse, ou como se eu nunca as vi na minha vida. É indiferente, significante. Para mim, é como se nunca existissem. Eu sei perdoar, como também perdoei a Marinela. Perdoar não é quer dizer amiguinha, perdoar não é quer dizer voltar a conviver com a pessoa. É reinar paz, dar um símbolo de paz, mas com distância, é claro. Porque de gente maldosas, de gente maldosas com corações de pedras, eu quero distância. Mas que não querem dizer que eu não perdoe. Mas que eu não permito que fiquem e permaneçam na minha vida. Isso é um direito meu. Eu estou a conviver com os 17 Bradas e não tem ninguém que me mostre alguma dificuldade em termos de comportamento para mim. Eu acho que, não sei se na casa queriam fazer das tripas coração para ganhar e não conseguiram. Tanto mais que se comportarem mal até agora, para mim é indiferente porque eu sou vencedor. Antes de entrar na casa do Big Brother, eu já não era bailarina há muito tempo, já há um ano. Resolvemos seguir outros rumos, outros objetivos de vida. E pronto, eu acho que a maturidade chegou. Então, cada uma de nós resolveu seguir outros rumos, outras oportunidades. Umas estão a trabalhar, eu sou opcional trainer, também comecei a trabalhar. Então, pronto, paramos por vontade própria, não porque teve algum tipo de constrangimento ou problema. Mas porque já não queríamos mesmo. Era uma afirmação ou uma calúnia e difamação que nós não teríamos, nem seríamos capazes de fazer isso. Isso era o mais importante, ter a nossa família e os nossos amigos do nosso lado. E continuar com a cabeça erguida e firme para a vida. Porque, sinceramente, afeta um bocadinho a nossa vida pessoal. Porque nenhuma mulher gostaria de ser vista como tal. Visto que, na casa, também usaram isso contra mim. Pelo que ouviram dizer e ouviam dizer sobre mim aqui fora. Então, isso foi uma estratégia de jogo para muita gente na casa. Para me derrotar e me derrubar. Mas, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso. Que a palavra dele se feche firme. E hoje eu estou aqui rindo sambando na cara das invejosas. E é isso. Sou felicidade. O resto é conversa. A minha relação com a Luna. Bem, não tem muito a definir. Não tem muita diferença dentro da casa e fora. Ainda não mudou nada. Cá fora, por alguns momentos, ele mostrou algum sentimento. E eu penso que, verdadeiramente, foram sinceros. O que ele falava lá na casa. E ele, algumas vezes, falou aqui fora. Então, pronto. Para mim, não começou a me passar a ideia do que era um capricho. E, opa, qual é a mulher que não gosta de ser cobiçada? De ser paparicada e tal. Então, pronto. Eu comecei a ver o Mr. Norwey diferente. Que não quer dizer que eu gosto do Mr. Norwey como homem. Mr. Norwey é o meu nome. Mr. Norwey vai ser a minha marca. No sentido de abrir uma loja com vários produtos cosméticos ou, então, de roupa, calçado, todo tipo de vestuário. Uma vez que eu trabalho para o mundo da moda, então, não vai fugir muito a minha linha. Vou lançar uma marca fitness. Uma coleção fitness. Já tem nome. Vai se chamar LF. Lona Fitness. Pronto. Com certeza virão muitas novidades aí para as meninas que gostam de treinar e não são. Minha, Mr. Norwey!